Bom dia, bom dia pessoal, eu sou o Ramos, do canal Viagra.com.br Onde eu tô? Pedreira do Dib, ó, dá uma olhada, é isso aí, ó, é nóis Então vamos lá, roda a venda e vamos curtir esse vídeo E aí pessoal, onde que fica a pedreira do Dib? Fica Mariporã, pedreira do Dib, Mariporã, olha só Que show de bola, uma olhada, que imagem Olha, que imagem linda, 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 linda Feita pelo homem? Sim, feita pelo homem, mas ó Caraca, maluco, que da hora, hein? Muito bom É isso aí As pessoas preparando ali, ó, tá, boa coisa Eu tava lá em cima, né, ó, tava lá em cima, lá, cadê madeira, aqui, ó, tava aqui Desci, né, tem uma caminhada por lá, ó, caminhadinha rápida, rápida, rápida Aí dá uma olhada onde chegou aqui, ó, que estrutura, feita pelo homem, mas é lindo demais, né? Ó, aqui é Sport Radical, não sei quantos metros tem, né? Mas, tá lá, ó Olha só Cansei Cansei Ó, paredão, hein? Hoje tá vindo demais, né? Geneste Vai ver lá embaixo, ó Vai ver lá embaixo, lá, ó Estava lá Botei aqui pro topo de novo aí pessoal nós aqui ó eu tô aqui embaixo é cada pele bate o reflexo da hora né dá uma giradinha assim de 300 para nós ver aqui é só esporte radical ó o Disney tem uns carasolindo ali ó muita coisa aqui é a Pedreira do Jib Mariporã, beleza? É isso aí, vamos encerrar aqui né, vou deixar esse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha com alguém, Pedreira do Jib Mariporã, jogado em esporte super radical, beleza? Até o próximo vídeo, é isso aí.